Os deputados votaram... Ah, a matéria da CEDAI que eu queria, você e de casa, aumenta o volume. Os deputados votaram rapidinho a privatização da CEDAI, não foi, Marcos Alves? Sim, sem dúvida. Nossa, foi uma ligeireza de dar gosto. Inclusive, muitos mudaram o voto em cima da hora. A gente ficou com aquela pulga atrás da orelha. Por que o cara era tão convicto de que ia ser contra e, de repente, a favor? Deputados de oposição denunciam que muitos desses parlamentares teriam recebido os cargos para votar a favor. Veja na reportagem de Daniel Penafer. Não é novidade pra ninguém a velha e triste arte do Tomalá da Cá na política. O palco do Tomalá da Cá, esse aqui, Palácio Guanabara, sede do governo estadual, que, segundo parlamentares da oposição, nos últimos dias distribuiu deliberadamente cargos a deputados estaduais em troca de apoio ao projeto de privatização da CEDAI. Olha só. Vais, deputados, que tinham dado entrevistas, que tinham se comprometido com o movimento unificado dos servidores públicos de votar contra a privatização da CEDAI. Deputados que fizeram falas contra a privatização da CEDAI e, de repente, votaram a favor. O que fez esses deputados mudarem de opinião? Não foi a sua convicção. Foi uma coisa chamada cargo público. Pelo menos oito parlamentares tiveram indicações para cargos na administração estadual nas últimas semanas. Pedro Fernandes, deputado estadual do PMDB, foi nomeado titular na nova Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social. Uma vez na pasta, nomeou um antigo assessor para o cargo de presidente da Comissão Estadual da Verdade. É, mas a lei que aprovou a criação dessa comissão previa o encerramento dos trabalhos ainda em 2015. O cargo, no entanto, continua existindo. Na mesma secretaria está Atila Alexandre Nunes, filho do deputado estadual Atila Nunes, também do PMDB. Ele foi nomeado subsecretário de Direitos Humanos no fim do mês passado. Deu certo. Na sexta-feira o deputado falou que votaria contra a privatização da CEDAI, mas na segunda votou a favor. O mesmo caso aconteceu com o deputado Coronel Jairo, também do PMDB. Será que ele se lembrou que na semana passada a filha dele, Thalita Fernandes Santos, foi nomeada subsecretária administrativa da antiga Secretaria Estadual de Envelhecimento Saudável, extinta sob o argumento de corte de gastos, mas cujos cargos continuam existindo, hein? Cristiano Áureo, deputado que estava na Secretaria de Agricultura, foi para a Casa Civil e colocou o Marcelo Cid Heráclito Queiroz, vereador não eleito por seu partido, o PP, na chefia de gabinete. O PP continuou com a pasta de agricultura já desde o começo do mês, um deputado estadual Jair Bittencourt. E lá chegando, o parlamentar não esqueceu dos aliados ao nomear o ex-prefeito de São Gonçalo, Neilton Bulim, como diretor da Federação Instituto da Pesca do Estado do Rio. Ele é irmão do deputado Nivaldo Bulim, do PR, que votou a favor da privatização. Outras nomeações abriram espaço para aliados mais fiéis do governo, como a saída de André Lazzaroni, da liderança do PMDB, na Alerje, para assumir a Secretaria de Estado de Cultura, e de Tiago Pampolha, do PDT, que foi para a Secretaria de Esportes. Comprando votos, empregando gente, utilizando a estrutura pública para atender interesse privado. Essa foi a forma com que esse governo privatizou a CEDAI essa semana.